Olá a todos Esse aparelho é um transmissor de FM Dessa marca E o dono de uma rádio aqui no estado Ele tem um transmissor a válvula de 10.000 watts Usa continuamente 3.000 watts Tem um bom alcance o transmissor dele Só que ele trouxe esse transmissor aqui Porque ele não tem nenhum reserva, nenhum sobressalente Caso queime ou pare por alguma razão o transmissor principal Aí o que ele fez? Ele comprou Ele foi aqui ao parar O Adalém comprou esse transmissor lá O cidadão testou para ele lá Apenas injetando sinal aqui na entrada E ele disse que deu baixo lá Mas ele explicou que era porque era sinal de celular Que ele estava injetando aqui Aí quando ele trouxe para cá Ele foi funcionar e viu que Estava quebrado aqui O terminal emissor do TIP 3055 E ele já comprou inclusive Dica de trazer Está aqui o novo Vai ser colocado no lugar E eu vou fazer esse reparo aqui Vou trocar esse transitor Ele quer que coloque esse tipo de conector Que é o que está na rádio dele No lugar da entrada para plug banana Da P10 aqui Vou fazer uma adaptação e colocar 4 Esquerda e direita Esse transmissor Ele disse que ele é de 250 watts Eu falo aqui é de uma empresa Mas eu vejo assim Uma montagem um tanto artesanal Não vejo tão profissional quanto Ele usou a parte da Da dupla face Para fazer o aterramento Ele quer que eu faça uma revisão geral Religue aqui O ventilador Por alguma razão ele foi tirado Não sei por que Ele chaveia para 110 mil e 20 E esse transformador é possível Que ele dê Talvez o que Uns Não sei 250 watts Frequência alta Você tem que lembrar disso também Vamos começar logo trocando o transistor Tá O TIP3055 Esse bem aqui TIP3055 Não sei se dá para ler Mãos a obra A primeira informação Boa que eu posso lidar É que o ventilador está funcionando Eu não sei por que foi feito isso aqui Mas eu espero que Os dois enrolamentos estejam bons Tá energizado Na lâmpada Sempre eu Passo assim Quando eu não conheço alguma coisa Eu ligo na lâmpada A gente não sabe Na viagem pode ter Entrado um pouco de ferro Aí para dentro Mas o ventilador está Olha O transistor está no lugar Eu fiz essa Essa união aqui Para evitar que ele fique trepidando Coloquei um Um lacre Sempre quando a gente está Trabalhando com o circuito De oscilação A gente verifica Se o que a gente está fazendo Não vai matar a oscilação Esse aqui Esse fio também É de alimentação Esse azul Esse aqui também É de controle De regulação E aí Não haverá problemas E mesmo Porque depois Ainda tem uma filtragem Esse fio azul Bem E Como você viu já O ventilador está ligado Agora Tem esse transistor Balançando aqui Olha Aqui Vou ver como é Que isso aqui está Lá embaixo Tá Essa Esse fio amarelo Que também Ele soltou Ele saiu aqui Dessa região Parece ser um tipo De GND Que eu estou vendo Que os amarelos Estão ligados Tipo como fosse O GND Deu É sem porquê Olha Vem pra cá Aqui é o negativo Do capacitor Negativo Do capacitor Então esse Tem uma Uma pista Bem ali Vou arrebentar Daqui Eu vou fazer isso Agora eu vou tirar Essa placa Porque Eu não sei A razão Que ele está sacudindo Assim Esse Dispadol Aqui Eu acho Que esse aqui É o 2218 Ou 2222 Tem a proximação De fim Deixa eu ver Se ele está Hum Não tem nada São só dois parafusos Aqui Nessa linha Aqui de parafusos E aqui embaixo Não tem nada Não estou vendo Nada aqui embaixo Trepidação Vai quebrar Isso aqui mesmo Deixa eu tirar Fora Essa placa Olha Veja bem aqui Além de Trilha quebrada Aqui Tá desfocado Deixa eu ver Se ele é palco sozinho Que beleza Mas você vê Eu estou mexendo Está vendo Mas além disso Esse terminal aqui Ele está se mexendo Ele está desfocado Não apenas O que você está vendo Mexer com trilha Mas o Do que está Mais próximo Da câmera Ele também Está se movendo Ele está desoldado Ele está fora Vou fazer Essa correção Aqui também Eu vou colocar Um arame Não grosso demais Lembra que Isso aqui é um Circuito de FM Então mudanças Até na grossura Da trilha Eu já posso Alterar alguma coisa Então A parte mais crítica É de onde sai o sinal Justamente daqui Daqui sai o sinal Para ser amplificado Aqui na parte de potência Isso aqui é a parte De potência Lá É um MRF 19,46 MRF 19,46 Aqui é onde eu não devo mexer De jeito nenhum Deixo do jeito que está Nunca mexer na Na distância Dessas espiras Aqui Estão certinho Essa aqui de uma volta Consegue ver Uma espira Uma espira de uma volta Uma espira de Uma Duas voltas E essa outra aqui Parece que é de Quatro ou seis Uma Três Cinco Cinco voltas Essa outra aqui Aqui não pode se mexer Tem mais duas bobinas Para cá De três 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 São três De três Na verdade É de entrada Com RF A gente não brinca Deixa eu ver Se esse fio aqui Está solto Tem pressão minha Não Não está solto Está no lugar Então eu vou Corrigir isso aqui Colocar um Deve ser justamente No coletor Deve ser no coletor Eu vou recuperar Essa trilha Bem aqui Com muito cuidado E ressoldar Esse terminal daqui Que está solto Tá O de baixo Na verdade Esse transistor É o SD 1444 Está até Machucado Aqui O capsulamento Deixo Está machucado Não sei por que razão Bateram O cidadão Utilizou aqui O sintonizador De Não sei se Bluetooth Ele utilizou Para fazer a sintonia Preciso estudar Como é que foi Essa engenharia Aqui Deixa eu ver O valor Deixo desse cristal Deixo desse cristal Dez megahertz Dez megahertz Dez megahertz Agora tem que enrolar O desse cristal Que parece Que ele trocou Deixa eu interpretar Aqui O que foi feito Bem Deixa eu ligar Logo Tudo que tem que ligar E botar isso Para funcionar A última ligação Esse amarelo Aqui né E depois eu vou ver Como é que ele está Atuando Uma ponte De elevada potência Aqui O perfumador Deve dar o que? 6 amperes Aqui diz que é 6 6 amperes Vamos energizar Colocar no lugar Vou ver se é melhor Isso aqui Eu vou colocar Uma borracha Aqui Porque essa trepidação Ela vai trazer Problemas Procurando Uma borracha Aqui Essa aqui Ela isola E dissipa Cortar um pedaço Porque senão Essa placa Vai ficar vibrando Não pode isso Eu liguei Não funcionou Eu enviei Som para cá E não Não irradiou Ele tem 20 volts Aqui de alimentação Eita Vai embora a energia Saiu fogo Agora Não sei se você Ouviu Mas algum Fio Entrou Em curto Aí na rua Piscou O sinal Não está nem conectando O que está me deixando Assim um pouquinho Encabulado Ou triste É que a pessoa Disse que isso aqui Estava funcionando E que testaram E que testaram Para ele Antes dele comprar Funcionou baixinho Eu estou injetando Eu estou injetando O sinal aqui O indicador De sinal Não está Atuando Aqui existe um sinal Refletido E esse sinal Refletido É colhido Por esse Justamente Esse fio Aqui E não está Nem conectado Aqui Está desse jeito Parece que estava Jogado em algum lugar E foi vendido Como se estivesse Funcionando Eu vou soldar Aqui Positivo Aqui Na saída Do transmissor Vou ver Até onde eu chego Bem Ele está pegando Um canal Aqui Parou Coloca aqui Está muito baixo Só está um canal Tirar aqui O outro Não está funcionando Está muito baixo Para 250 watts O meu não está atuando Depois que eu coloquei lá Passou a ter o sinal Refletido Mas está muito baixo Deixa eu colocar Simular O mantendo Aqui Não estou Nada Se bem que você sabe Como é que é a FM Deve saber Como é que é Deixa eu ver Se eu sintonizo É que eu estou pegando A harmonica Essa música É lá no estúdio Eu quero sintonizar Aqui Só está pegando Esse canal Daqui Porque eu estou Permitido em mono Outro canal Olha Vamos ver O que é que é isso Olha Eu vou tirar Um por um Desses Seis Aqui Que estão Soquete Tirar Lubrificar E colocar De volta Na mesma posição Claro Porque pode ser Alguma oxidação Porque o sinal Ele está contando Daqui Ele está chegando Exatamente aqui É esse canal De cima Que não está funcionando Debaixo Está atuando Olha Olha aqui Tem um curto Aqui Olha O GND Aqui Está na carcaça Outro não Até atirei Aqui tem um curto Eu vou saber Para onde é isso Esse canal Aqui não está funcionando Esse aqui O eletrolítico Não vai para a terra Esse aqui O eletrolítico Está indo para a terra Até atirei Para ver O que é que é isso Olha só O diodo de proteção Olha Esse aqui E esse aqui Estão bons Aqui está com problema Trocar Tá O outro está bom Mas eu troquei logo Para garantir Vamos ver Como é que ele Responde agora A música Está vindo lá Do estúdio Ainda não resolveu O canal problemático Ainda tem problema Esse diodo Deve ter queimado Mais coisa E vou ter que verificar O que foi O cidadão Tirou e vendeu Assim mesmo Porque sem o integrado Não vai funcionar VU nenhum Olha aqui Um canal Está pegando Já o outro Já o outro não Deixa eu estudar Mal contato Olha Está funcionando aqui Está funcionando Esse canal Ali E o que não está funcionando Olha Bom Já funcionaram Os dois canais Agora nós temos Problemas de Não sei se é de potência Os dois canais já estão funcionando Vamos ver agora Que integrado Era utilizado Aqui nesse VU Ele quer que funcione VU Não está atuando Aqui O medidor de potência De transmissão Olha Eu Estou vendo Esse problema Do O fato De ela estar baixo Aí eu troquei O TL074 Aqui Para ver se era Ele o problema Não é ele Esse aqui O TL074 Eu coloquei O LM324 Só para testar É só mesmo A pinagem E está baixo ainda Tem que saber O que é isso Que está acontecendo Está vindo um músico Lá do estúdio Você está vindo lá no estúdio Mas não no rádio Não é Está baixo Estou usando muito baixo Isso Está os dois canais Claro Que você sabe E eu vou ver Se alguma coisa Algum ajuste Aqui Esse aqui Eu vou ter que conseguir Os integrados Já consegui saber Qual é É o LM3914 São quatro Está ausente Dois Mas nenhum Está queimado LM3914 Para poder funcionar O VU Dos dois Olha a gambiarra A placa Não está servindo Para nada A placa Não está servindo Para absolutamente Nada Então somente Olha Está jumpiado Direto aqui Da entrada Para a entrada De oscilação Olha Por isso Está baixo Não vai ficar alto Nunca Vem abrir Agora Aqui Só se for um sinal De alta intensidade Mas tem problema De saturar Pode ver O sinal Está vindo aqui Chega bem aqui E daqui Já vai direto Lá para a placa De RF Vai processar O sinal Para lançar No transmissor O transmissor Está aqui também Porque é o transmissor Porque é a partir De amplificação Do transmissor De potência Enganaram O nosso irmão Mas não daria Para saber A não ser Se eu Ele não está Indo de lado De nada Para lugar nenhum E prepare Querido Enganaram Aqui o irmão Olha Enganaram E eu aqui Demorei quase mil anos Para entender isso Ele foi lá Que a Belém Uma pessoa Que tinha Esse transmissor Disse para ele Que estava funcionando E não deu alto Lá Por causa que Ele testou no celular Ele colocou o celular Aqui Aí funcionou baixinho Do jeito que está aqui Aí disse que Era bobagem Aí quando ele trouxe No intercurso Ele viu O transistor Quebrado Trocou Julgando que seria Só isso Querido O cara Aplicou um golpe Aqui bem Bem desumano Mesmo A única coisa Que está funcionando Aqui O transmissor Olha Hoje ligar o transmissor Vai parar de ter Uma música Aqui E nessa quarta-feira Hoje A expectativa É de Ligar de novo Aí ele passa a ter Uma interferência Aqui Eu não sei nem Qual frequência Está oscilando O fato Que ele está usando Uma placa De bluetooth Olha Uma placa De bluetooth E ela está Enviando Sinal E foi Esse sinal Que ele testou Na frente dele Dizendo que a placa Estava funcionando Não está funcionando Nada Do que deveria Eu mostrei Para vocês Aqui Essa placa Não existe É só um jump Do fio Direto para cá Para a placa Do bluetooth Onde entrava A entrada auxiliar Nesse bluetooth Aí aqui O sinal do bluetooth Olha Ele tirou Aí vem para cá Para a ponta Da antena Aqui Conector Da antena Que coisa Sem esquemário Eu já identifiquei Vários problemas Pensando Que poderia ser O quadro Prooperacional O TL-0144 E eu cheguei A interpretar Que isso aqui Era apenas um elo Para fazer Mas depois Que eu vi Esse transitor E não aquecer Depois de tudo Que eu fiz Olha Eu demorei muito Para entender Não está funcionando Nada disso aqui Nada Absolutamente nada Não está alimentado Nem nada Eu julguei Que deveria ter Alguma alimentação Aqui por baixo O cara fez Um jumper Um jumper Mas Nada disso Isso aqui Foi um golpe Que aplicaram Disseram para ele Que estava funcionando E testaram Desse jeito Enganaram ele Colocaram Uma placa De bluetooth Eu já vou Postar esse vídeo Como orçamento Como A impressionante Uma fé Da pessoa Que vendeu Muita Uma fé Mesmo Enganou Porque ele Está precisando Porque ele Está com Tubo de ressonância No crítico Para quebrar Aqui ele Me disse Que está no crítico No crítico Para quebrar Então a qualquer Momento Ele pode parar De ter Rádio dele Ele queria ter Pelo menos Um sobressalente De pouca potência Para não ficar Totalmente Fora do ar Olha só Querido Isso aqui É aquela pessoa Que acha Que vai se dar Bem em tudo Isso aqui É uma placa De bluetooth Funcionando E enganou Ele dizendo Que estava Transmitindo Depois que eu vi Não aqueci nada Não aqueci nada Aqui Troquei O transistor Vou colocar Com orçamento E isso aqui Eu vou Me excusar De entrar Nessa luta Aqui Porque É muita peça Precisa-se De esquema Entrar em contato Com esse pessoal Aqui Além do mais Ele não Um conceito Desse aqui Ficaria o que Uns 700 reais Daí Só para cima Tá querido Fique sabendo disso Olha como ser o Manoel Uma placa de bluetooth Dizendo que estava funcionando Colocou um ledzinho Ali para acender Enganou bem Espero que você não Pegue isso outro dia Boa sorte Coinc repeatedly Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte e Boa sorte